As imitações do Lino nas batalhas Na verdade ele até falou Do casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar na voz do Duende Verde Falou que é o Piquenolino Então já se consegue É o Piquenolino Eu sou o Piquenolino